Essa canção é de autoria minha e de um grande amigo e parceiro, Vicente Deves. Estamos juntos, mano, juntos e misturados. Tadira seca, molho de pimenta, farinha de pulpa, vamos degustar. Tadira seca, molho de pimenta, farinha de pulpa, vamos degustar. A noite é linda e a lua é bela, e a morena na janela só indo pra mim. A noite é linda e a lua é bela, e a morena na janela só indo pra mim. Vem, vem pra mim, vem morena provar um bocadinho. Vem, vem pra mim, vem morena provar um bocadinho. Vem, vem pra mim, vem morena provar um bocadinho. Vem, vem pra mim, vem morena provar um bocadinho. Tadira seca, molho de pimenta, farinha de pulpa, vamos degustar. Tadira seca, molho de pimenta, farinha de pulpa, vamos degustar. A noite é linda e a lua é bela, e a morena na janela só indo pra mim. A noite é linda e a lua é bela, e a morena na janela só indo pra mim. Vem, vem pra mim, vem morena provar um bocadinho. Vem, vem pra mim, vem morena provar um bocadinho. Vem, vem pra mim, vem morena provar um bocadinho. Vem, 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 Obrigado.